Hoje de manhã Tô morrendo de saudade, de saudade de você Como é ruim amar alguém Que vive distante, distante de mim Meu coração chora e sofre sozinho Como é ruim amar alguém Que vive distante, distante de mim Meu coração chora e sofre sozinho Hoje de manhã quando acordei Em você logo pensei Queria tanto te ver, te ver amor Esta noite foi uma eternidade Tô morrendo de saudade, de saudade de você Como é ruim amar alguém Que vive distante, distante de mim Meu coração chora e sofre sozinho Como é ruim amar alguém Que vive distante, distante de mim Meu coração chora e sofre sozinho Meu coração chora e sofre sozinho